De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o Diogo Boas, advogado presidente do Concepro, proprietário da Topmark e diretor do clube do Fusco do Novo Muro, presidente da Top Classic. O Diogo, tu participou muito do embrião lá, desse grande evento que é o Expo Classic. Sim, muito me orgulho. Como é que está sendo o desenvolvimento do clube do Fusca do Novo Muro e desse grande evento que é o Fusca Show. A gente tem um evento agora, no próximo sábado e domingo, vamos fazer um convite especial para os pessoas. Sim, para o público vai ser no dia 28, no domingo, mas quem quer levar já o seu Fusca já pode levar no sábado. Nós começamos por volta de 98 a participar do Veteracar Clube Novo Muro e tivemos há... 20 anos de antigo mobilismo, então. Quase 20 anos. E sempre dizia, Novo Muro não tem como fazer um grande evento porque é difícil, reunir todo mundo e tal. E com a ajuda do Fink, que era o secretário na época, ele disse, Diogo, vamos fazer esse evento. Eu disse, vamos. E começamos em 2013 na FENAC a fazer o primeiro, que hoje agora vai fazer há 15 anos, vai ter uma grande festa lá. E no início não era esse nome, era em Conte, Carros Antigos de Novo Hamburgo. Então, depois eu acho que da segunda ou terceira edição, daí me veio a ideia, existia a revista Classic Show, que são meus amigos. Daí eu disse, não vou botar evento Classic Show, mas vou botar Expo Classic. Daí o pessoal, não, gostei do nome. E eu como tenho essa facilidade dos nomes, então fizemos o nome, registramos o nome do clube. Então a gente, ah, o Diogo registrou para si? Não, tanto é que é prova que hoje eu não participo mais como diretor, mas eu levo meu carro lá, óbvio. Não vou perder. Levo muito tapinha nas costas, parabéns. Eu aceito os parabéns mesmo, não tanto atualmente. Mas ficou muito marcado. É, com certeza foram nove anos que eu fiz o evento e o pessoal continuou muito bem lá. Até hoje estava mandando mensagem para o Evano, que é o vice-presidente, me consegue contato de tal. A gente troca as figurinhas porque... E vai ter muita gente participando também do encontro agora no fim de semana. E nós vamos ter uma pequena amostra também de Carros Antigos, que é do Top Classic, que é um clube que a gente criou com uma ideia nova, de não ter sede, não ter muitos custos, né? E ter sócio de todo o Rio Grande do Sul. Então a gente até diz que o nosso clube, a categoria profissional que mais tem no Top Classic são médicos. Porque eles não têm tempo de ir em janta de clube, eles não conseguem participar. Então aqui nos corredores encontrou com o Dr. João Couto, né? Isso, exatamente. Então eles no fim de semana conseguem uma liberação, mas eles não podem ter compromissos com o clube, né? E essa é a ideia desse clube. Porque a gente já tem semanalmente a janta do Clube do Fusca. Porque eu digo assim, um clube que desde 2003 faz janta todas as quintas-feiras, só não faz se cair no ano novo ou no Natal, é de tirar o chapéu. Porque é difícil essa logística, né? É verdade. Amadora de tu fazer uma janta. Consegue fazer por um mês, dois. Depois tu tem que ter uma equipe muito boa pra... O brasileiro dizem que é apaixonado por futebol. O brasileiro é apaixonado por futebol? Ah, com certeza. É emblemático, né? Qual é o papel do Fusca na tua vida? Pois é, eu lembro que eu não era pequenininho. Meu pai chegava da Força Aérea todas as manhãs, pai era dentista lá. E vinha, ele buzinava no portão pra mim e pro meu irmão subir no Fuscão, né? Fuscão 72, subir nos estribos ali, pra ele poder ir devagarinho até dentro da garagem, né? Ou correr pra dentro daquele chiqueirinho. Muita gente conhece, né? Naquele tempo era sem cinto de segurança. A vida era no outro ritmo, né? É verdade. E isso me traz muito. Depois o pai teve variante e o meu primeiro carro foi uma Brasília, né? Eu sempre dizia que o Fusca, eu não tinha aquele apego ao Fusca, né? E daí em 2012, eu já era sócio desde 2009 do Clube do Fusca, mas fui convidado pra ser o diretor técnico. O diretor técnico é meio emblemático, assim. Seria assim quem dá uma palavra lá do, algum detalhe do Fusca e tal. Mas eu não sou grande conhecedor. Não, mas pela tua bagagem de eventos. Então, é um cargo que é importante, embora seja cargo assim que, sei lá, meio emblemático. E daí o pessoal, pô, mas tu só tem Brasília, tu tem que ter um Fusca, né? E eu, pá, mas eu nunca assim me senti à vontade dentro do Fusca e tal. E o pessoal, só se for 1.500, ó, Crimarajó, 7.3, que eu já gosto do tipo do Farol, que mudou para a lama e tal. Tem que ser esse carro. E até tal valor. O pessoal, no outro dia já me ligou, teu carro já tá aqui, pode vir pegar. Então, foi meio assim, né? No susto. E hoje esse carro viaja pelo Brasil todo, já fui para o Uruguai. E realmente a gente vê a diferença assim, embora eu goste de Brasília, tenha Brasília e foi meu primeiro carro. O Fusca, uma criança de um ano e meio não sabe falar, mas ela sabe o que é o Fusca em relação a outros carros. É, verdade. Então, assim, realmente é um carro simpático. E hoje, às vezes, me pego viajando assim, prefiro pegar o Fusca do que o carro atual para ir até a praia. Até porque remete a esse antigamente da gente, né? Tu andava mais devagar. Todo o pessoal do clube ali são... Tu te vivia melhor, não te vivia mais. Tu enxerga as paisagens, tu vai em outra velocidade. Embora, às vezes, a gente brinque e acha que tá correndo muito, tá 100 por hora, né? Acho, bah, fui que nem um louco para a praia. Não, foi a 100, né? E, realmente, é um amor. E o clube do Fusca é uma turma muito unida. É um pessoal, assim... E, claro, tem muitas pessoas que participaram também do Veterol, que ainda participam, que estão lá no clube do Fusca. Então, é um estilo família, né? Às vezes, se dá uma briga, as coisas de clube é meio que nem futebol, né? Mas a gente sempre vê o lado bom das coisas, que é o assunto do carro. A gente vai lá para falar do carro. Até tem gente, às vezes, diz, bah, pessoal chato, só falou de Fusca. Sim, mas tu veio no clube do Fusca, né? Como é que foi a saída lá para o Uruguai para conversar com o... Então, o presidente... Não, ele já tinha deixado. Ele já tinha deixado ser presidente. O Mujica, que fez propaganda do Fusca recentemente, hein? Um cara que mostra o Fusca dele como sendo um carro sinônimo da simplicidade que ele tem. O que é esse encontro de você? Ele é realmente isso? Ele é. Ele é um cara muito autêntico. Apesar de eu, politicamente, ser um pouco antagonista com ele, né? Não tem nenhum tipo de relação política. Até vou contar a primeira vez para ti, tá? Pessoal, a gente sempre disse que ele não tocou em política com a gente, só falamos de Fusca. E a verdade foi 90% do tempo. Mas ele adotou eu e o Clóvis Graves, que é o presidente do clube do Fusca. Ele nos chamou lá e caminhando pela propriedade. E ele contou, né? Olha, a minha preferência do Fusca vinha, porque quando vinha a polícia na estrada, eu pegava simplesmente o Fusca e entrava para dentro de uma plantação e saía lá do outro lado. Era o troller dele. Isso. O troller que ele podia ter. Exatamente. E outro carro não aguentaria isso. Na primeira vala ia ficar trancado, tanto que os carros da polícia não conseguiam ir atrás dele. E a Kombi, ele disse que a Kombi, eles podiam levar o armamento ali embaixo e tal. Então, ele nos contou. E ele, eu acredito assim, pensando que ele nos escolheu para dar um recado que ele dá muito nas redes sociais. Então, assim, não é nenhuma novidade. Mas para nós marcou muito que ele diz assim, ó, tu deve ter só o que tu consegue, tipo um caracol. Tu consegue carregar. As coisas vão dando peso e arrasto na vida. Então, eu voltei lá assim, meio zen, pensando, não, realmente, você sabe que eu quis dizer exatamente para nós, no meio de mais pessoas, que a gente tivesse o que, por exemplo, ele disse, ó, eu tenho a casa aqui porque é o que eu e a mulher conseguimos limpar. Se eu preciso contratar alguém para limpar, já está errado. Eu vivo bem aqui, eu gosto do que eu tenho. E ele, na época, doava 80% do salário, né? Para, costando uma escola, deixar um... E daí ele diz, me pergunto por que eu tenho fusca hoje em dia? Daí ele disse assim, mas eu tenho 82 anos, como é que eu vou andar mais de 80 por hora? Eu tenho que andar de fusca. Então, foi muito bacana. A gente descobriu que ele tem dois fuscas, na verdade. Porque o original que ele tinha, ele doou para um guarda que faz a segurança, que ele, como ex-presidente, tem direito a um guarda, né? E o cara não tinha como se deslocar, ele doou esse fusca para o cara, mas o cara estava lá, nos recebeu na estrada com o fusca, que é o original dele. E quando ele assumiu a presidência, os amigos disseram assim, pô, mas o presidente está bom andar de fusca, mas o fusca caindo aos pedaços, né? Fizeram uma vaquinha e deram de presente o fusca, esse que é mais conhecido. Os dois são azuis, mas o azul mais clarinho é o fusca mais novo dele, que é um fusca brasileiro também, né? E ele, daí ele disse assim, o árabe me ofereceu um milhão de dólares pelo fusca, mas como é que eu vou vender um presente? Seria uma vergonha, né? É verdade. Então, ele... Que visão privilegiada. Ah, exatamente. A gente precisa de muito menos que a gente tem para viver, na verdade. Com certeza, né? E daí tu volta assim, tu pensa, pá, tem que comprar uma casa, tem que trocar de carro. Eu voltei assim, pá, Diogo, não vai trocar teu carro? Eu disse, tá bom, eu voltei um pouco mudado de lá e foi bacana. Como é que vai ser esse fusca show? Olha, o evento é a quinta edição que é na FENAC e é a décima quarta edição. Começou logo depois da Expo Classique. O pessoal começou a fazer, só que no centro da cidade. Muitas pessoas nos cobram, mas na praça era tão bonito. Não, concordo, era muito bonito, mas a gente... Mas foi pequeno ou grande. Exatamente. O último da praça foi 180 fuscas. E o primeiro da FENAC foi 460 fuscas. Então, o crescimento... Porque tu não depende do tempo, né? O viajante, ele sabe que ele pode sair de Santa Catarina ou de Buenos Aires, que tem gente vindo, e chegar e ter evento. E não arriscar do evento não sair. E a gente escolheu também de fazer só no domingo a visitação. Porque, realmente, sábado a gente está lá conversando com as pessoas que chegam de longe e dando essa atenção especial. A gente faz uma janta no Clube do Fusca para as pessoas até conhecerem a nossa sede. Aqui na Rua Andrade Neves, eu já estendo o convite. Todas as quintas-seiras a gente tem um churrasco, um galeto. As pessoas são bem-vindas lá. Como é que eu me associo? Tem que ir lá. A gente não é um clube comercial que tu vai ligar, mandar uma ficha. Não, a pessoa vai lá, vê, pega uma ficha. É meio antiquado o negócio. E é aberto a todos, né? Não tem restrições. Temos até sócias mulheres, né? Claro que são poucas. Tem muita mulher dentro de Fusca? Tem. Tem muita mulher que ainda sonha ter um Fusca, quer ter um Fusca. Embora o pessoal diga assim, mas por que tu quer esse Fusca? Mas é o mesmo prazer que a gente sente, né, de uma retomada do passado ou até pelo charme do carro, né? Então, até a esposa do presidente da federação diz assim, eu quero um Fusca rosa com placa preta. Daí não dá, né? Porque não teve original, né? Como a gente faz as historias de placa preta, diz assim, ó, tá certo que tem um pessoal vendendo placa preta, né? Mas no nosso caso é tudo correto. Então, o Fusca rosa não vai levar uma placa preta. Não tem como. Não tem como, né? Mas foi um erro, então, de ter organizado, se tu era o cara da Volkswagen na época, tu tinha lançado um já. Pois é, tinha. É que hoje a mulher corresponde 70% da escolha do carro, né? Se ela não simpatizar com o Fusca, dificilmente o homem vai levar o Fusca pra casa, né? Dia 28? De que horas até que horas? Das 9 às 17. O ingresso é R$15,00 a duro. Sete... O estacionamento pago? É R$10,00 lá na FENAC, né? Com a segurança, a gente reforçou bastante, né? O pessoal fica bem tranquilo. Praça de alimentação? Sim, vai ter 6 food trucks, né? Fazendo aquela assessoria lá, o pessoal... O ideal é ir de manhã e ficar até tarde, né? Porque realmente mais de 500 Fuscas, mesmo se tu ficar pouco tempo cada um ali, leva bastante tempo pra visitar. Então, o ideal é ir passar o dia, né? Muito bom. Prazer conversar contigo. Igualmente. Estamos sempre à disposição. Fica esse convite aqui, que as pessoas acompanhem o nosso Fusca Show nesse domingo, dia 28 de maio, a partir das 9... Das 9 horas da manhã. Até as 17 horas, lá na FENAC, nos pavilhões da FENAC. Hoje, uma conversa de peso com o Diogo Boas. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.